Não é a primeira vez, não é a primeira ação, o primeiro programa que o Álvaro propõe à Prefeitura e vem fazendo um ótimo trabalho nessa área, e o prefeito João Marcelo vem acompanhando e é satisfatório para nós entendermos isso. Então, esse povo carente, povo que realmente está abaixo da linha da pobreza, precisa de ajuda. Pode não ser ajuda, muitas pessoas falam, muitas pessoas comentam que não é, talvez, ajuda ideal, que o valor é pequeno, mas precisa existir um critério. O valor de R$ 400 e poucos por família parece que é isso, indiferente do tamanho da família. A família que é menor recebe o mesmo valor de uma família que tem o maior número de pessoas. Mas, de qualquer maneira, o programa atende essa população muito carente e muito necessitada. Então, está de bom tamanho, acho que a Prefeitura acerta, tem dinheiro em caixa, a Prefeitura está em um excelente momento de arrecadação e pode fazer esse trabalho, conforme disse o prefeito João Marcelo, talvez o maior programa social que a cidade já realizou. Então, nós só podemos aqui aplaudir.